Na cidade de Passos, uma loja de móveis rústicos foi condenada a indenizar em 8 mil reais duas moradoras devido aos transtornos causados pelos barulhos gerado pela oficina da empresa. A decisão é da segunda câmara civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que confirmou sentença da comarca de Passos. A enfermeira e a filha, à época com 16 anos, ajuizaram a ação em novembro de 2011 contra a marcenaria e o município, pleiteando indenização por danos materiais e morais, dizendo que estavam sendo importunadas pelas atividades da marcenaria. Os trabalhos no local se estendiam das 6h45 da manhã até as 8h da noite, de segunda a sábado, produzindo ruído acima do permitido. As autoras do processo e a marcenaria recorreram à segunda instância. O relator, desembargador Raimundo Messias Jr., manteve a decisão, segundo o magistrado, ficou caracterizado o exercício do direito de uso, gozo e fruição da propriedade de modo abusivo, pela emissão sonora acima dos limites permitidos na legislação municipal e emissão de material particulado. Bem, o desembargador disse, abre aspas, as condutas da marcenaria perturbaram o sono, sossego e descanso da família, fato que notoriamente contribuiu para abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, deve ser confirmada a sentença que fixou a indenização por dano moral, afirmou Raimundo Messias Jr.